Amo teus olhos castanhos A cor verde mel devoro Teus olhos encantos tamanhos Que são o prazer dos meus Amo o riso mais lindo que Deus já criou Adoro teus olhos de seda e de rosa Que são os melhores do amor Olhos que falam de amar Na beira do mar das estrelas Olhos que tiram do mar A luz, a cor Quem te fez soube combinar o tom Dos olhos de mel, com a pele marrom Dos marrom, onde se escondeu o mar Que só eu vi no teu olhar Mar de corais Verde mel Verde mel Verde mel Amo a pele morena Do teu corpo nu Adoro Os pelos, as coxas Os olhos Que são o melhor do amor Olhos que falam de amar Olhos que falam de amar Onde se escondeu o mar Dos olhos de mel Com a pele marrom Com a pele marrom Luz marrom Onde se escondeu o mar Que só eu vi no teu olhar Mar de corais Verde mel Letais Onde se escondeu o mar Onde se escondeu o mar A CIDADE NO BRASIL